Música Falando diretamente do Leblon, aqui na cidade de Cajazeiras, falo com o secretário de Cultura da cidade, Eduardo. Secretário, eu gostaria de saber quais são os seus planos para o policiamento na cidade de Cajazeiras durante esses dias de evento. Deixa eu dar uma boa noite já, boa noite a todos da Sertão. Então, a gente já começou a nos reunir com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, com o Ministério Público, já tivemos uma primeira reunião. Nós vamos ter outra reunião para definir o esquema de segurança, o esquema para que todos que vão ao Chavegão se sintam seguros, se sintam ali acolhidos. Mas assim, de praxe, as reuniões é preciso, mas eu confio muito na popularidade de Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade tranquila, das fagas tranquila. Eu tenho certeza que o São João, além da nossa parte cultural, vai ser mais um evento tranquilo, onde a paz e o amor vai reinar. E o que vai prevalecer é o forró, o chachá do Baião, o pé de serra, aquavilha, comida típica, pamonha, canjica, milho verde e vinho. Tudo o que faz, de fato, com a festa junina de São João e São Pedro. Secretário, eu gostaria de saber agora qual é a sua opinião sobre como o São João pode afetar na popularidade, na cultura do São João, aqui na cidade de Cajazeiras, para os adolescentes, para os jovens da cidade. Bem, irmão, é o seguinte, o São João, a cultura do São João, ela é uma festa que não pode deixar ser apagada. Ou seja, é uma festa onde tem que ter sala de reboco, onde tem que ter o caboclo sonhador, mas não pode faltar vai até embaixo, casca de bala, é o seu rei, enfim. E a juventude também vai ser assistida na programação do chamegão, misturando o novo com o tradicional, que o tradicional não acaba nunca, não sai nunca da mídia, não sai nunca do sucesso. E o modernismo, o moderno, a juventude, vai estar incluída dentro. Posso ter já adiante a vocês aqui que o compositor da música Eu e Casca de Bala vai estar no chamegão. Então, vamos lá, vou estar com você. Eu e você, Casca de Bala, junto comigo lá no chamegão 2024. Secretário, muito obrigado pela sua palavra. Contamos com o senhor nesse chamegão. Agradeço aqui por conceder essa entrevista. Muito obrigado. Estamos juntos, sempre precisamos, conto com a TV Sertão, a importância desse fédio de comunicação para divulgar o São João, para divulgar a nossa festa, porque realmente nós pensamos com carinho e vamos mesclar tradição, forró, juventude e modernismo em uma festa única de São João e São Pedro no chamegão 2024.